O Rio Grande do Sul antecipou para o dia 25 de abril o início da campanha de vacinação contra a gripe A. A antecipação acontece em função da alta circulação do vírus H1N1. E mesmo com o início próximo da campanha, a procura pela vacina em clínicas particulares ainda é grande. E muitas elas estão em falta. Esta aposentada e a família se vacinaram contra a gripe A ainda no mês passado. Juntas as seis doses custaram quase 800 reais. Um investimento alto, mas que valeu a pena. É uma sensação muito boa, de muita tranquilidade. Pelos filhos terem contato com o público no serviço deles e pela netinha na escola. Cheia de coleguinhas e assim nos dá bastante tranquilidade. Infelizmente, nem todos têm condições de bancar a vacina, o sorte de encontrá-la disponível em clínicas particulares. Em pelo menos quatro delas aqui na capital, as doses se esgotaram no meio da semana. Nós estamos com ela em falta desde quarta-feira, aguardando para provavelmente segunda-feira. Com a antecipação da campanha, o Estado recebeu no início da semana as primeiras doses da vacina. É no almoxalifado central do Estado, aqui em Porto Alegre, que as vacinas recebidas pelo Ministério da Saúde ficam armazenadas pelas primeiras horas. Daqui elas são distribuídas para as coordenadorias regionais de saúde, responsáveis pela entrega nas unidades básicas. Nesse momento, a prioridade são os municípios mais distantes da capital. Apesar da alteração no calendário, a vacinação permanece destinada apenas aos grupos prioritários. Entre eles estão as gestantes, indígenas, idosos, doentes crônicos e crianças de seis meses a cinco anos.